Quero café, quero café, quero café, quero café, isso aqui é uma porcaria, que não é merda nenhuma. Eita, porra, aí foi tudo. Quero café, 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 carinha, ainda há 6x4, não rouba não, eu te mato. Eu fiz um 5k, pessoal. O pessoal tá caindo aí, é normal, é normal. Eita, porra, qual foi, caiu todo mundo mesmo? Tá bom, caiu todo mundo, então, achou partida, fodeu. Vou jogar sozinho, culpa aí, vocês que estavam comigo aqui, mas depois a gente faz uma. Ó, ah, cuzão, ah, cuzão. Vai te segurando, ó, escuta o barulhinho, ó. Eita, porra, bateu no microfone, cuzão. Porra, libera a Twitch, pelo amor de Deus, pôr a menela. Não dá nem pra ver, se bota aqui no casaco, dá nem pra ver o Fit the Spinner. Fit the Spinner. O quê? 83? Como assim, mano? Eu não mexi nessas porra aqui, não? Deixa eu abaixar essas coisas aqui, gente. Ah, é isso. Tá no ultra. Beleza, beleza, conseguimos ganhar FPS ali com essa porra. Mano, é muito bom acertar com esse drone. Na moral! Ô, bosta! Como é que eu volto pro drone? Perdi o drone, viu? Viu a merda? Valeu aí como eu tô jogando depois de um bom tempo sem jogar. Sabe por minha taxa de FPS, sai daqui de jeito ali, cuzão. Nossa, quanto tempo eu não jogo, hein? Eu vou dar a volta por lá que eu tento pegar ele por trás. Aí, já tá dentro, hein, essa pulzona. Vai, toma, na boquinha. É na boquinha da garrafa. Vai descendo na boquinha da garrafa. Desce, mas desce devagarinho. Bota a Claymore aqui, né? Que ninguém sabe se alguém pode descer aqui e voar. Eita, porra, me viram a câmera, né, seus bosta? Quem é esse que morreu aqui? É o Bandit, coitado. Já é carregando. Ah, ganharam. Tá, levamos o meu. Eleveu o meu, foda-se. Molhando a boquinha. Ah, já tá ganhando, velho. Ah, não, tem que fazer um milagre aqui agora. A partida rolando é foda, velho. Não, nem a pau que eu vou jogar essa porra aqui. Ah, vou fazer um milagre pra tentar salvar o vídeo. Ah, muito bom, Igor. Muito bom. Eu apertei o giro. Ah, vai tomar no meu cu, hein. Eu tô meio lesado. Tem tempo que eu não jogo, tá, gente? Desculpa. Ah, mano, você também dá mole, hein. Olha que você fica parado, seu cuzão. Nossa, foi mal aí. Tomei um susto. Caralho, eu fiquei até calado aqui, mano. Mano, que susto da porra que eu tomei, velho. Puta que pariu. Eu tinha chamado a galera pra jogar. Inscrita? Deve ser inscrito, né? Me tem na Oplay, deve ser inscrito. Só que o que o Rainbow Six fez? Detonou todo mundo. Tirou todo mundo do esquadro, aí começou a partida e eu fiquei sozinho aqui. E agora eu tô aqui. Bora, Mira. Bota suas coisinhas que eu quero tirar tudo. Tudo bem, Mira. É isso aí que eu gosto, hein. É assim que eu gosto, hein. Tá, beleza. Bora lá quebrar os bagulhinhos da Mira. Olha o que tá, hein. Filha da puta. Mano, é horrível ficar um tempinho sem jogar. Tem mira aqui não, rapaz. Tem mira aqui não, rapaz. Assistência, assistência. Assistência, assistência. Vem cá, filha da puta. É muito divertido isso aqui. Cusão. Aí sai fora, porra. Hum... Demorei, hein. Demorei pra raciocinar isso aqui, hein. Ah, não. Ah, não. Vai tomar no teu cu, filha da puta. A mira tá dentro. Eu avisei. Ah, velho. Eu queria tanto a este, velho. Quebrar as câmeras. Que essa é a nossa função. Nossa, velho. No PC é tão fácil. Por quê? Olha lá, Mira. Coloca uma coisinha lá, Mira. É. Ah, não. Não. Eu não acredito que eu fiz essa cagada. E a Mira tá... A Mira ia colocar o bagulho lá. Vamos dar um choque na bunda deles. Quebrou de novo. Isso, filha da puta. Tanca mesmo. Tanca. Desgraça. Porra, foi certeira aquele tiro lá, velho. Vai, bota a cabeça de novo aí. Tô bom, Rainbow Six. Sou bosta. Jogo de merda. Ai, que inferno esse jogo, velho. Que jogo merda, velho. Bom, esse foi o vídeo. Teve pouca edição. Só partida quase jogando séria. Mas o próximo vai ser de zoeira. Normal. Voltamos ao normal. Eu tava viajando, pra quem não sabe. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. E sua opinião de o que você acha de vídeos assim também. Que eu posso trazer com mais frequência os vídeos, beleza? Eu só vou trazer isso aqui mesmo. Só pra não ficar sem vídeo, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Fui.